Olá, meus irmãos e irmãs, eu sou o Padre Mácio e a história da nossa paróquia do Guzara em Campina Grande, neste período da pandemia, é uma história muito bonita. Quanta criatividade, quanta coisa boa surgiu a partir deste momento. Nossa Pascua, por exemplo, se aproximou muito do povo, das casas. Nós proporcionamos um ambiente de igreja doméstica. Por outro lado, além desse esforço, nós também percebemos uma criatividade muito grande no campo social. Quantas batalhas, quantas coisas boas, quantos momentos de oração, quantas cestas básicas foram arrecadadas para ajudar o nosso povo. Parabéns à Pascua e parabéns à nossa igreja. Um grande abraço.